Eu achei essa daqui que é uma barbie color review que muda de cor Agora tá na hora de abrir Vocês estão preparados para abrir a barbie! Oh e o cabelo dela também muda de cor É o cabelo dela, tem a azul Angel Qual será o próximo passo? Não deixar o seu cachorro rasgar o manual Aiiiiiii, mais de anos? Tudo bem com vocês? E eu vi pegar ela quando eu falo que eu falo que ela pula, de qualquer lugar que ela esteja, porque ela tá com um susto. E no vídeo de hoje, vocês pediram muito esse vídeo no último vídeo que eu fiz. Eu fiz esse vídeo com vocês, que vocês amaram lá no Carmelho do Norte, lembra? Deu muita visualização, porque vocês me amaram eu abrindo a Barbie blusa de cor. E eu achei essa daqui, que é uma Barbie com blusa de cor. Mas a Barbie não é uma coleção qualquer, não. Eles fizeram uma coleção de sereia, unicórnio e fada. E essa aqui é a sereia. Olha aqui atrás, ó. Tem a sereia, que é a segunda com ela, a unicórnio e a fada, como a gente chama, em um bagotinho. Mas essa daqui vai ser só a da sereia mesmo. Eu não achei a unicórnio nem a fada, eu só tinha essa. E eu compreendi mesmo, porque eu quero muito abrir com vocês. E eu vou ver se eu achar tudo pra ver depois. Combinado, deixa eu gostei aí, se você gosta de vídeo, de coisas gringas e tal. Deixa eu gravar aí. 5, 4, 3, 2, 1, deixa eu gostei. Agora, se você se inscreve aqui no canal, não vai gostar de vídeo todos os dias, comentários da manhã. Se inscreve também, porque o que tem saído. Eu esqueci de fazer o batom. Eu queria muito postar pra vocês, antes de eu abrir a barra. Olha só como a minha pele tá nisso. Eu tô usando esse primer aqui, que a Chic Glam me mandou. Vende no site do Shein. E eu tô vendo todo mundo postar vídeo das roupas da Shein. Dos pijamas da Shein, que vocês vão ver do lado, tá vendo? Mas esse também tem maquiagem lá na Shein. Que é a maquiagem da Chic Glam. E olha só, esse aqui é o primer. Eu quero mostrar pra vocês de pertinho, porque é tipo um cremezinho. E o bom desse primer é que ele deixa a sua pele lisinha, hidratada. Sabe quando você tem aquelas partes vermelhas, assim, no seu rosto? Então, ele tira a vermelhidão. E deixa os poros da sua pele, tipo, invisíveis, assim, sabe? Muito lindinho, ó. Tem aqui um cremezinho. Chama Birthday Skin Primer. É só você procurar. Birthday Skin, que você vai achar. Você passa ele antes da bad. Eu também uso a bad. A bad dele é muito boa. Eu uso na cor Sand. E aí tem também o Liquid Blush, ó. Tá vendo? Ai, é tão bonitinho. Eu passei por um pouquinho. Não, já. Deixa eu mostrar pra eles. Vem com essa esponjinha que você já aplica e passa. E o que a gente tem que passar, que eu vou passar agora, é o Dependente deles. Oh, é muito bom. Sério, deixa a boca bem bonita. Eu vou passar tudo. Olha bem rapidinho tudo o que eles me mandaram. Olha só como é que foi quando eu fiz essa make de manhã. Perla hidratada e macia. Pronta pra mim. Hora da base. Hora do blush. Pronta. Agora só falta o brilho labial. Agora tá na hora de abrir. Que tipo de petisco é esse, mamãe? Ela sabe que quando eu faço, uuuh, que a boca é boa. Nossa! Olha, já abriu. Desisto. Acho que é trabalho. E agora eu tenho que curar a casa do gatinho. Será? Será? Um, dois, três. Muita de sorpresinha! Um, dois, três. Será que era pra mim? Não sei. Não. É que é grandão. Um, dois. Tem mais, tem mais. Um, dois, três. Eu acho que é o grandão. O grandão! Uuuuh! Um, dois, três. 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 Vamos abrir então, pra ver o que fazer. Vou abrir. Essa é a caceria, farda e unicorn. Quem aqui atrás fala o que eu tinha que fazer. Primeiro, vamos abrir a Barbie. Vocês estão preparados para abrir a Barbie? Ai, meu Deus! Uuuh! Uuuh! Estão preparados para abrir a Barbie? Três, dois, um. Uuuuh! Uuuuh! Olha, ela tem uma maquiagem de sereia aqui do lado, ó. Olha, escamos de sereia, ó. Ah, que isso! Parte B. Isso com a mãozinha. A parte de cima. O que a parte B já falou? Dois mil anos depois. Eu acho que eu preciso tirar essa parte aqui. Não acho que é uma maquiagem dela. Eu realmente tenho que puxar essa partezinha aqui. Como se fosse um adesivozinho. Ah, nossa, lindo! Estava com medo. Olha! Nossa, que satisfatório! Tcharam! Agora é que eu já tirei aquela parte toda roxinha dela, ó. Agora tá na hora de abrir todos os garotinhos. Onde? Ai, puxinha de conchinha! Uma tarinha de conchinha. Próximo. É um gatinho sereia. Tivei com um gatinho sereia. Uuuuh! Botinhas! Ai, que lindo! Colar. Colar sereia. Uuuuh! Pra ela pinchar os cabelos. Um óculos. O óculos dela. Olha a cara. Eu mostrei ele aí. A raiva do mar. Ai! Um bracelete! Acho que esse bracelete aqui é pra mim, na verdade. Tá vendo? Abre! Olha! Pra colocar um bracelete. Eu acho que é isso, né? É um coraçãozinho pra colocar no bracelete. Eu acho que ele abre pra colocar foto. Ai, que lindo! Pode colocar fotinho. Pode colocar o que você quiser. Ai, que lindinho! Um coraçãozinho. Pra colocar no bracelete. Próximo. Ai! Um monte de glitterzinho de conchinha. Ai, que lindo! É a calça sereninha. E agora, o maior de todos. Um coraçãozão. Tem a textura de slime. Tem uma caixinha pra você guardar o seu slime. De coração. Coloco o glitter dentro aqui dessa geleinha, que é o slime. E eu só te brinco. Amei! Amei isso! Agora que a gente abriu tudo, podemos começar a mágica. Com a esponjinha e água quente e água fria, nós vamos passar aqui e vai mudar de cor. Água quente! Tem um grosso. Água gelada. Ai, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Tcharamã! Agora ela tem cores nos lábios como eu. Que lindo! Olha! O cabelo dela tá bem muda! O cabelo dela fica azul! Pera, pera. O cabelo dela fica azul, Liz! Olha isso! Agora eu não sei mesmo! E do lado de cá fica rosa! Rosa com azul igual meu cabelo! Ah! Cabelo rosa e azul. E a maquiagem dela rosinha, olha lá. Agora vamos ver a roupa. Água quente faz ela voltar como era e a água gelada que realmente muda, tá? Ah! Tá ficando verde! Tá ficando verde! Tá ficando verde! Tá ficando verde também! Ah! Que esponjinha é o quê? A California! Eu vou voar um de gelo mesmo! Tcharam! Muito bom. Muito bom! É meio esponjinha Mas o gelo faz o melhor trabalho. Agora vamos botar, aquele que eu tenho, ó! Água quente. Pra vocês entenderem, ó! E eu volto, ó.. Vamos… A água quente tira a cor! Vou chamar de gelo que eu gostei do gelo. Foi toda coruíla! Agora vamos colocar a roupa 1 nela Que linda! Eu amei muito essa saia sereia Isso aqui realmente é uma blusinha Era realmente uma blusinha, ó Tá vendo? Agora eu quero a corolinha dourada nela E vir O larguinho de sereia Um bracelete com um bichinho bem fininho Bracelete colocado Não sei se o óculos vai ficar melhor com esse look Ou com o próximo look Mas vamos botar Eu não sei com o óculos Eu acho que não Eu falei assim com o vovó Com o óculos Com o óculos ou sem óculos? Começa aí Eu acho que sem óculos, né? Acho que ela ficou mais bonita sem óculos Look 1 Vote Vamos pro próximo O look 2 da Barbie E essa sainha Que eu amei muito Super usaria do dia a dia Ela vai pensar se couber com a minha Barbie Vamos colocar a coroa transparente Brancinha 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 O colarzinho vai de novo O bracelete também vai de novo Agora sim eu acho que o óculos vai bem nele Pera aí Aí Agora sim Óculos nesse Botinha Bota aí nos comentários Look 2 Você preferiu o look 1 ou o look 2? Eu gostei muito dele A seria mais fojada Olha que gatinho Tem que tirar essa parte rojo dele Tem que tirar essa parte rojo dele Tcharam 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 Para a gente ver Esses lá de sereia Olha o preto O que será? O que será? Ai é uma estrelinha É uma estrelinha pro bracelete Tá óbvio Até o lugarzinho A gente coloca a estrelinha Olha que lindinho que ficou Uuuu Coisa mais linda E agora a gente vai colocar O glitter de gotinha O glitter fica mais no seu mão Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Eu não sei o fim de algum dia Tem um negócio Não sei o que eu vou Você guarda Na sua caixinha Eu amei mesmo que é uma Barbie sereia Que vem com slime E ainda vem com o seu gatinho sereia Ai gente Que lindo É barco Comentei aqui o que vocês acharam da Barbie sereia Se eu deu pra me procurar A unicórnio E a fada Pra abrir aqui com vocês O que vocês acharam Dessa Barbie color review Eu sinceramente gostei muito do outro vídeo Porque a gente coloca a Barbie dentro daquele potinho Lembra? E aí ela se revela e tal Eu gostei muito dela Porque meus contos dela sereia Então eu tô muito dúvida Qual eu gostei mais Eu não sei Comentei com que gostaram mais desse Ou do outro E o que eu gostei que é a Barbie? Olha a Barbie E agora o que é? A Barbie Olha a Barbie Será que a gente gosta da Barbie? Você gostou da Barbie? Você também gostou da Barbie? Gostou? Você comeu o papel dolo? Muito beijo, muito beijo Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Uuuu Ai Unis Não deixa o vídeo ainda não Você já assistiu esse vídeo aqui? É isso que tá aparecendo aí Sabia? E já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal Bye Vídeo é todo dia Às 12 da manhã E também me segue Nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aí Ai, compartilha com um amigo, tá? Beijo, tchau